Meus amigos e amigas, eu acho que a gente nunca viveu um momento do Fortnite onde a gente tem mais notícias. Hoje a gente vai conferir algumas notícias e tem muita coisa acontecendo, todos os dias tem muita coisa acontecendo. E a retrospectiva musical, DS, vai deixar de fazer de novo? É, não meus amigos, ela ainda está renderizando. É, mas vamos lá, pra não perder o costume, todo dia um spoiler da retrospectiva musical da temporada anterior. Olha só meus amigos, isso aqui que vocês estão vendo é a minha tela de renderização. A gente está vendo aqui, ó, time 7.47 minutos. Pois é, esse aqui é o tempo que o programa levou pra renderizar 30 de 512 de um único frame. Um quadro, são 30 quadros por segundos. E olha só, agora mudou pra 54, mais ou menos 10% de um frame. Já tem 15 minutos que está renderizando. A cena em questão é essa daqui, olha só que maravilha, que coisa linda. E é por isso que está demorando, vai ficar mais alguns dias aí renderizando. Mas vamos lá, como de costume, eu vou ficar muito feliz se você puder utilizar o código UNIVERSODSTE, tudo junto na loja. Isso mantém o canal ativo, além de dar valor a todo o meu esforço. E eu vou ficar muito grato, UNIVERSODSTE, tudo junto na loja. Vamos para as notícias. Vamos lá, meus amigos. Eu quero começar aqui com algumas notícias de algumas coisas que estão acontecendo agora no Battle Royale. E logo em seguida a gente vai falar sobre o evento. Vazou algumas coisas bem interessantes sobre o evento do final dessa temporada, do final do capítulo. E cara, você que está jogando o jogo aí, provavelmente você percebeu que algumas coisas já estão diferentes. O Eminem chegou no jogo, a gruta já está finalmente disponível, uma das minhas localizações favoritas. É o parque agradável também, está com aquela base lá de baixo. E tem alguns vazamentos do que vai acontecer na última semana. Está funcionando assim, a primeira semana foi a semana do Snoop Dogg. Já começou ali com a agência, a segunda semana a semana do Eminem com a gruta. Na próxima semana teremos a Ilha Tubarão com a Ice Spice. E aí na quarta semana é a vez do Juicy. Ele trará um novo ponto denominado, chamado Juicy World. O curioso é que aparentemente é um ponto denominado novo, né? Não é um ponto remixado não. O ponto contará com três músicas diferentes. Uma sendo tocada no primeiro dia, outra no terceiro dia e outra no quinto dia. Além do ponto, o set do artista traz um kitá exclusivo que pode ser usado como picareta. O ponto terá efeitos visuais novos e customizados. É um lugar novo. Vamos lá, meus amigos. Vamos falar sobre as notícias sobre o evento. Vai ter um evento no final dessa temporada? E cara, a gente espera que seja um evento melhor do que foi o evento prelúdio. É pior também, complicado, né? Mas se trata de um evento de transição de capítulo. Não é bom criar expectativas e eu já vou explicar por quê. Nós temos aqui algumas notícias que talvez não sejam tão positivas não. Mas a primeira notícia é, olha só, texturas do evento O Dispositivo foram adicionados nessa temporada. Pra quem não sabe, o dispositivo foi justamente o evento da temporada 2 do capítulo 2. É justamente o momento que estamos vivendo, né? De forma remixada. Então é de se esperar que talvez a gente tenha um remix do evento O Dispositivo. Já era de se esperar. Inclusive, eu já tinha comentado sobre isso, sobre essa possibilidade. Eu fiz algumas teorias, na verdade. Ao que parece, Eminem e Snoop Dogg, Ice Spice e até mesmo Juice WRLD poderão aparecer no evento final como personagens gigantes. Inclusive, já vazou, né? Já vazou uma captura de movimento. É um spoiler, tá, galera? Um spoiler de como vai ser o personagem gigante lá, a imagem sendo capturada. Se liga. Aqui nós temos uma captura de movimento, meus amigos. Se liga. Inclusive, lá atrás a gente consegue ver a animação acontecendo. Então não. Dessa vez a gente não vai assistir um evento através de um telão. A Epic tá investindo pesado. Só que tem mais informações sobre o evento. Lembram que eu comentei num vídeo recente sobre a questão da divulgação? Pra gente não esperar muita lore nesse evento. Porque existe a grande chance da Epic querer usar esse momento de novo. O evento de conclusão de capítulo pra divulgar algo. Se liga nessa notícia. Em uma nova descrição do ato final do Fortnite Remix, que é o evento. A Epic diz que iremos sentir o futuro do que está por vir no Fortnite. Vamos lá. Antigamente, essa frase aqui daria a entender que o evento revelaria o futuro da história, né? Foi nessa, inclusive, que a gente caiu no ano passado. Quando a Epic falou que tinha uma revelação memorável no final do evento. E todo mundo, inclusive eu, foi com expectativas do tipo... Caraca, velho! Vão anunciar que o Jones, na verdade, sempre foi o visitante. A gente tava imaginando algo do tipo. Não necessariamente essa revelação, mas algo relacionado à história. Algo grandioso sobre a história. Uma revelação memorável. A revelação memorável é que agora o Fortnite teria vários modos de jogo. Essa era a revelação memorável. Então, meus amigos, aqui pra mim, claramente, quando a Epic diz que iremos sentir o futuro do que está por vir, ela não está falando de história. Definitivamente, não. Ela está falando sobre novos modos de jogo. Ela está falando sobre coisas que ela quer divulgar. Não quer dizer que não vai ser um evento legal de se assistir. Quer dizer que o evento não vai ter nada de história? Assim, o evento Big Bang teve história. Ele foi fraco de história, mas ele teve. Ele explicou o que aconteceu pra gente ir pra ilha do capítulo 5. Então, a explicação tava lá. O ponto zero sugou toda a realidade e gerou um novo Big Bang. A explicação tava lá. Mas o foco principal foi a divulgação dos novos modos. E eu acredito que, talvez, nesse ano, não seja diferente. A gente vai ter, sim, essa divulgação. Mas, de cara, como a gente já viu aqui, provavelmente eles vão remixar o evento dispositivo. Assim como o evento Big Bang começou ali também com uma nova versão do evento O Fim do Capítulo 1, provavelmente nós vamos ter um pouquinho do evento O Dispositivo no evento final desse capítulo. E, em algum momento, eles vão encaixar as divulgações. Eu, particularmente, lógico, preferia quando os eventos eram 100% de história, cara. Nada de divulgação em eventos. Eu acho que já tá de bom tamanho a gente ter skin, a gente ter localização, né? A gente ter esses personagens aparecendo em trailer, já tá de bom tamanho. O evento era algo tão característico ali da história, né? Eu gostava dos eventos quando eles eram mais chocados na história. Mas o que a Epic vai divulgar, afinal? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o retorno do Capítulo 1. Esse é o modo que, segundo vazamentos, vai ficar aí definitivamente. Ele não vai ser um substituto pro Capítulo 6, tá? A gente vai ter o Capítulo 6 com um novo mapa. Essa, inclusive, foi uma dúvida que algumas pessoas apresentaram nos comentários do vídeo anterior. Ele vai ser um modo à parte, um modo separado. Mais um Battle Royale, né? Mais um. Mas vazou também que a gente vai ter uma espécie de Lego RP, digamos assim. Olha só. Isso aqui eu achei curioso pode funcionar. Um modo Lego Fortnite com foco em empregos. Será possível trabalhar como zelador, cuidador. Haverá recompensas em troca do trabalho. Máximo de 32 jogadores por partida e 8 por grupo. Você vai poder entrar aí com 8 pessoas no seu lobby. Legal. Será possível entrar em uma partida em andamento. E a data de lançamento é desconhecida até o momento. É lógico que a gente não sabe como vai funcionar. Se vai ter uma progressão, se a gente vai continuar o mesmo jogo depois. Mas, cara, é interessante. Pode ser interessante, pode ser divertido. Eu costumo gostar de jogos que simulam coisas da realidade, né? Um negócio meio The Sims, só que mais controlável. Tá mais pra um RP mesmo, né? Esse aqui é um dos modos que talvez eles divulguem nesse evento. Pode ser. Um outro modo que tá pra chegar é um modo de batalha de carros. Olha só. Um veículo royale está chegando. Jogável em dupla. Um dirige e o outro controla as armas. Legal. É basicamente, meus amigos... É um pouco do que a gente viu na temporada retrasada. A temporada dos carros. A época tá dando um jeito de reaproveitar aquelas mecânicas. Porque, cara, não dá pra trazer aquilo de novo. Não dá pra colocar armas de carros. É uma coisa muito característica daquela temporada e descaracteriza muito a gameplay. É uma identidade muito forte daquela temporada. Mas dá pra fazer um modo, né? Um modo de jogo com essa temática. E basicamente é isso. Poderiam fazer uma corrida meio Mario Kart também, cara. Inclusive, eu acho que isso seria uma coisa positiva no Rocket Race. Se a gente jogasse ali e tivesse acesso a armas de alguma forma, né? Pra sacanear os caras. Esses jogos, assim, são mais divertidos, na minha opinião. O Mario Kart não é o único jogo do gênero. Existem outros e, cara, todos que eu conferi são bem divertidos. Agora, também seria interessante uma coisa como o clássico Carmageddon, né? Poucos jogaram esse clássico. Era um jogo de destruição também, né? Vencia o único veículo que sobrasse inteiro no final. Possivelmente é mais ou menos algo do tipo. Interessante. Bom, e com a Epic lançando esses infinitos modos de jogos, o Fortnite vai ficar cada vez mais pesado, certo? Cara, até então sim. Inclusive, tá ficando bem complicado. Mas a Epic está planejando resolver isso em 2025. Aparentemente, no terceiro trimestre de 2025, eles vão lançar aquele recurso da gente poder escolher quais modos instalar. Basicamente, ele vai funcionar dessa seguinte forma aqui, né? Tem já a HUD vazada. E olha só, você vai ter a opção de remover. Não quer jogar Lego? Remove o Lego. Removeu. Top. Não quer jogar Festival? Não quer jogar Rocket Race? Remove. Não quer jogar o Criativo? Remove. E aí, se você tentar jogar um modo que você não tem, vai aparecer a seguinte mensagem ali, ó. Download. Você agora pode jogar o Fortnite Battle Royale, né? Clicou, baixou, jogou. Bem legal. E cara, eu sei que toda vez que sai notícias de que a Epic está lançando novos modos, algumas pessoas ficam irritadas. E, na minha opinião, isso não faz tanto sentido. Olha só, a gente está aguardando aí o lançamento do GTA 6. E vai ser um sucesso absurdo. Vai ter conteúdo de GTA aqui nesse canal, lógico. Eu sou muito fã de GTA. E, cara, todo mundo vai falar disso. Todo mundo vai jogar GTA. Assim, é lógico que pode acontecer, né? Pode acontecer dele decepcionar, dele não ser o que todo mundo está esperando. Mas, segundo as expectativas e segundo o que a Rockstar mostrou até agora, será um jogo fantástico e vai fazer muito sucesso. Em algum momento será lançado aí e, em algum momento, teremos o GTA Online, né? Agora, imagina, né? Os players lá de GTA Online ficaram irritados porque a Rockstar anunciou que eles estão trabalhando no Red Dead 3. Vocês conseguem imaginar isso? Pô, o Rockstar lixo! Por que que não foca só no GTA 6? Por que que quer lançar o Red Dead também? Empresa mercenária! Entendem? Não faz o menor sentido. A Epic é uma empresa. Ela está lançando aí vários jogos. A única diferença é a abordagem. A única diferença é que a Epic quer que exista uma conexão entre os jogos. Só isso. Mas nada mais é do que uma empresa lançando vários jogos. Desde que se mantenha a qualidade dos jogos, cara, eu não vejo problema. Se não vai atrapalhar a qualidade do Battle Royale e dos modos de jogo que eu já jogo, eu não vejo problema algum. No máximo, eu vou ignorar os modos que eu não gosto. Como eu já faço, inclusive, há alguns anos. Eu praticamente sempre ignorei o modo criativo. Eu até cheguei a criar uns dois mapas pro criativo, mas, cara, jogar mesmo... Eu nunca peguei, assim, o criativo pra jogar muitas horas. Se não existisse pra mim, não faria a menor falta, entendem? É isso. Bom, meus amigos, essas foram as notícias, as informações de hoje. Comenta aí o que você achou. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Só força, tamo junto sempre. E eu fui, valeu!